Boa tarde, minha gente, em todas as ondas cá que estão. São Jorge, quem é reclamem, a ilha de tradição. São Jorge, quem é reclamem, que a ilha de tradição. Por isso é que lhe chamam, linda ilha do dragão. Bebidem a minha terra, bebidem a minha terra, onde eu sou natural. Onde eu sou natural, Guimarães é o meu concelho, onde nasceu Portugal. Quando eu caminhei de casa, bem-me a vez, sou minha mãe. Que trata-se bem com todos, para todos me tratarem. Eu vou tentar explicar, neste ilhéu que é Portugal. Cada um tem as opiniões, e eu também quero dizer. Todos têm opiniões, e eu também quero dizer. Agora que se vai ver os dragões, como é que eles vão perder? Agora que se vai ver os dragões, como é que eles vão perder?